Ei, aqui é o CBD. Eu te ensino a tocar pela partitura, ainda que você não tenha o dom da música. Se você deseja tocar bem, tocar bonito o seu instrumento, eu estarei te esperando no aulão do destravamento da partitura, marca no seu caderno, dia 24 de agosto, às 8 horas da noite. Aperta no botão aí e faça a sua inscrição, que eu te espero lá.